A arte de contar uma história, além de passar energias e sentimentos, ela nos retribui com vibrações positivas de quem nos escuta. Essa frase é do nosso convidado, Rodrigo Costa, que também é palestrante, né, Rodrigo? Tem uma palestra que se chama o Reolhar a Vida, que você faz nas escolas. Conta pra nós um pouquinho sobre as suas palestras. Isso, essa frase é muito bacana, porque essas minhas palestras, o Reolhar a Vida, o que acontece? Eu comecei a pensar comigo mesmo, olha, eu posso contar minha história de vida pros jovens. Eu comecei num projeto lá nas escolas da Veranópolis, né, pros nonos anos, primeiros, segundos e terceiros anos, né, pra passar uma mensagem diferente, né. Depois foi expandido pra empresas, clubes, entidades, assim, foi bem bacana. Só que é um engrandecimento muito grande. Essa frase remete muito a isso, né. Porque, como não é algo técnico, é uma história de vida, é com a minha emoção. Isso aí. É educativa. O sentimento educativa mais a atenção das pessoas. E tu ter o carinho, tu ter, ontem mesmo eu tive uma palestra lá na empresa, olha o plano de Veranópolis, e depois da palestra tu ter um carinho das pessoas virem lá e falam assim, pá, muito bacana a tua palestra, eu vou começar a pensar a vida de uma forma diferente, eu vou valorizar mais. Porque às vezes as pessoas... O cara tem um alto astral muito bacana, e tu escutar isso... Exatamente. Vem a ti, é um incentivo. E as pessoas às vezes reclamam por problemas bem menores, né, banais. Então assim, é bem importante eu ouvir. Isso, isso, o que ele tá dizendo, é bom comprovar a gente que tá aqui junto com ele. Essa energia, essa, desculpa, esse brilho no olhar, é verídico. Contagiante. Quando ele fala, exato, é contagiante. Tu sente a energia dele, a vibração dele é que é lindo isso. Que é como ele disse, olha, eu falo e me arrepio, né? É como ele disse, ele, no acidente, ele renasceu um novo ser, né? E que ele se prefere hoje do que o ser que era antes. Com certeza, eu não troco o ser humano que eu sou hoje, pelo ser humano que eu era antes. Porque é uma evolução que se não tivesse acontecido o meu acidente, eu não teria essa evolução. Por isso que eu falo, tem um propósito. Por mais doloroso que tenha sido o meu acidente, tem um propósito. E você foi em busca pra saber qual era o propósito. Com certeza, e o propósito mesmo da minha vida é passar algo positivo para as pessoas. Não, e que legal isso, desculpa, Veri, que legal isso, tipo, tu deixar bem claro. Eu demorei três anos, porque às vezes as pessoas acham que a ficha nunca vai cair, ou que em seis meses, meu Deus... E não é um processo fácil. Não deve ser fácil. Não é de uma hora pra outra. Não, não. É um processo que tu vai escutando as pessoas, tu vai... Por isso que Deus é fundamental, Deus vai te dando caminhos, mas o quê? Mas se tu buscar, Deus vai cooperar. E na verdade, todo esse processo de aceitação, essa fase difícil que você passou, justamente é ali que você coloca da tua força, da tua garra, da tua determinação e da tua fé. Porque isso até me lembra de uma frase do filósofo chinês, do Confúcio, que diz que a gente não pode mudar o vento, mas a gente pode ajustar as velas para chegar aonde a gente quer chegar. Então foi exatamente isso que você fez, né, Rodrigo? Teve todo esse processo de não se aceitar, que lógico, não é fácil, não deve ser fácil pra ninguém. É bom, porque hoje eu olho pra trás, tudo que eu superei, tudo que eu passei, sabendo que depois de um acidente não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu pensei que ia ficar com uma coitadinha numa cama, tu começa a se lembrar e se lembrar com uma certa motivação, que fala, pô, olha tanta coisa que eu superei, eu vou deixar ser um problema ser maior que a minha vida, um problema ser maior que o meu sonho. E descobre uma força que de repente você nem imaginava que o meu sonho tivesse, né? Isso aí. Um problema maior que meus sonhos, olha só. Se você fosse, se tudo estivesse de acordo como tu teria planejado lá atrás, não tivesse acontecido o acidente, enfim, quando que você, e quanto tempo você iria descobrir o que que você descobriu agora? Nunca. Tá vendo? Por isso que tudo tem um propósito, só que não dá pra te dizer isso no momento que você tá naquele processo. Na dor, não. Não, porque as pessoas me falavam isso, eu não queria nem saber. Não. Claro, é o tempo que precisa pra queixa cair, é isso aí. É um tempo, é um tempo de... É o processo. De romper as feridas. Isso aí. Um palavreado mais no nosso, entendeu? De tu... De tu... De tu... De pegar a dor e ela te fortalecer. E o menino, né, gente? Passar por... Rodrigo, pois é. Até o cedo. E me diz uma coisa, o sonho do Rodrigo, fazendo... Passando por terceiro ano, o que que tu sonhava em ser na vida? O que que tu queria? Antes do meu acidente. Antes do teu acidente. Tu queria estudar pra quê? O que que tu queria ser? Vamos ver, né, eu trabalhava com meus tios numa seraria, né, e eu tinha... Eu não era ansioso, eu tinha... Eu acho que eu ia ter uma vida muito cômoda, porque eu trabalhava lá com eles, e meus tios me falavam assim, ah, tu fica aqui com nós, tu vai evoluir, tu fica aqui, trabalha com nós. E eu não tinha muito sonho, eu tinha, ah, vou continuar lá, tem a minha comunidade lá, tô sempre envolvida e tal. Tem os amigos, tem a família. Só que o que que acontece? Cômoda. Essa mudança na minha vida, ela me abriu um campo muito grande, muito grande, muito grande. Exato. Essa é a minha história de vida que eu conto nas minhas palestras. Eu fui em todas as escolas de Fagundes, Cotiporã fui em todas, Vila Flores, todas em Veranópolis. Várias aqui, Nova Prata. Nova Prata também, Guabiju também já foi, clubes, empresas, isso de tu conhecer pessoas, ter esse contato, ter esse carinho, é uma motivação. E eu também tenho um projeto de dançar meu livro, né, que é Um Olhar a Vida, que eu tenho umas coisas escritas, outras coisas eu tenho gravadas, porque tem o Nuno do Avaec lá em Veranópolis, eles tinham um projeto de histórias extraordinárias, eles pegaram a minha história e eles vão reproduzir essa história. O que é o Avaec? Avaec é a antiga escola agrícola. Ah, tá. E aí, o que que acontece? Eles vão reproduzir, e como a gente gravou tudo, nós fomos no local do meu acidente, enfim, eles vão reproduzir a minha história de vida, né? Que legal! E com esse material, o que eu tenho escrito e mais umas coisas, eu pretendo lançar meu livro, Um Olhar a Vida, que vai ser super bacana. E o teu interesse em entrar pra política, Rodrigo? Foi em função da acessibilidade? Mais um desafio. Qual o objetivo? Mais um desafio. É, porque pra quem não sabe, ele é vereador em Veranópolis, né? Isso, isso também foi algo que me motivou a seguir em frente. A história é bem bacana, porque é o seguinte, o meu pai já tinha sido vereador lá em Veranópolis de 93 a 96, né? E antes dele falecer, porque quando eu fui eleito vereador, meu pai já tinha falecido, né? Ele falava pra mim, pai, eu queria que tu fosse vereador no futuro e tal. Quando eu me deslumbrava, eu falava, não, eu não quero isso pra mim, eu não tinha aquela ambição, não tinha aquela vontade, né? E depois do meu acidente, quando eu comecei a ter esse discernimento, eu comecei a falar assim, pô, eu posso agregar em muita coisa. Eu posso trazer uma mulher diferenciada pras pessoas. A minha imagem pode impactar por uma forma positiva pra várias pessoas. Eu tenho como agregar. Sociedade. E aí eu me lancei a candidato, no dia 2 de outubro de 2016 eu fui eleito, depois em 1º de janeiro de 2017 eu assumi e quebrei vários paradigmas, o vereador mais jovem da história de Veranópolis, eu fui eleito com 19 anos, o primeiro cadeirante da história de Veranópolis, o cadeirante e o mais jovem da história do Rio Grande do Sul, vereador do Brasil, teve o mais jovem, né? Não tem um concurso não de o mais bonito cadeirante, o mais carismado, né? Se tiver a gente tenta concluir. Eu sei. Com certeza. E aí, e esses paradigmas, essas coisas aí, foram uma motivação pra mim, né? Depois que eu fui eleito, eu fui me envolvendo, eu fui me motivando também. Eu sempre falo assim, são pequenas conquistas que me faziam provar pra mim mesmo e que me falavam assim, todo o meu esforço tá valendo a pena. Tudo tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Porque eu tô evoluindo. Pô, e hoje é sensacional. Rodrigo, como você vê essa história da acessibilidade? A gente já vê que muitas cidades se organizaram, né? Estabelecimentos comerciais, enfim, o cadeirante tem mais acesso hoje em dia, né? Do que antigamente. Mas você vê assim que tem ainda muita coisa para melhorar. Você tem projetos, né? Inclusive dentro desse tema. Eu tenho várias propostas lá em Veranópolis, né? Proposta interior, enfim, várias coisas. Eu como moro no interior também tem essas propostas. Mas a acessibilidade, inclusão social, são bandeiras que eu levo comigo, né? Que é o natural que eu vou brigar por isso. Por isso, né? E o que que acontece? Até ontem, às seis e meia, lá na Câmara dos Vereadores de Veranópolis, eu promovi uma audiência pública da acessibilidade, né? No qual eu peguei vários cadeirantes, alguns idosos, algumas pessoas que têm limitação física. Porque tu fala em acessibilidade, as pessoas pensam que é cadeirantes. É cadeirantes, mas não é só isso. É que tu fala que é Veranópolis. Veranópolis é considerada a cidade amiga do idoso. O idoso, muitas vezes, te remete à limitação física. Exatamente. Então, benefício idoso, o cadeirante, uma pessoa que tem uma limitação física por um tempo determinado, quebrou uma perna, alguma coisa. O gestante tem uma limitação física. E aí, nessa audiência, eu levei esse pessoal e levei o pessoal da Secretaria de Obras e Engenharia, que é o pessoal que executa, né? Pra gente ter uma troca de informação, pra gente ter uma troca de ideias, onde a gente traçou também metas do que fazer e depois a gente vai botar em prática, né? Porque a acessibilidade, no caso, ah, tu ter rampas de uma angulação correta, calçadas bem niveladas, pra depois, tem comércios que não tem, né? O meu objetivo na acessibilidade é o quê? É tu preparar o ambiente externo das calçadas, deixar calçadas boas, rampas bem niveladas, como eu falei, com a angulação correta, pra depois tu chegar no dono da sala comercial, que não tem o seu ambiente acessível, e tu chegar assim pra ele e falar assim, olha, eu preparei todo o ambiente externo pra dar possibilidade pra todas as pessoas chegarem no estabelecimento. Mas teria que ter também mais espaços nas ruas também, né? Pra estacionamento, né? No teu caso, você dirige, né? É lá... Tem autonomia pra dirigir. Tem que ter as vagas, né? Mas teria que ter mais vagas, né? Mas lá em Veranópolis tem uma mudança. Muitas pessoas já me falaram, ó, ninguém mexeu tanto com acessibilidade, ninguém mexeu tanto com vagas, ninguém mexeu tanto com inclusão social, porque eu também tenho uns projetos de inclusão social, e eu... Seis vagas foram criadas que eu pedi. Porque é conforme eu leio tantas vagas, agora não me recordo o número, tantas vagas tem que ter uma vaga pra deficientes. E essa vaga pra deficientes não é só o cadeirante. Uma pessoa que tem uma limitação física, uma gestante, que ela tem um tempo determinado da gestação, ela tem uma limitação física. Se for na prefeitura, comprovando isso, a nossa secretária do trânsito, ela vai obrigar a te dar a carteirinha pra tu poder estacionar. Certo. Entendeu? É um leque bem grande, e foram criadas seis vagas. Claro que tu ouve muito das pessoas que não precisam, né? Ah, tu é vereador só pra fazer vaga. Só que se tu passa pela realidade, tu conhece pessoas que passam pela realidade, tu sabe quão importante é tu ter uma vaga lá, e não precisar ir em um lugar bem distante, e não ter... Com certeza, e às vezes... As pessoas não voltam ao olhar para esses problemas, porque não sentem na pele, né? Claro. As pessoas se tornam praticamente invisíveis para a própria sociedade, para os poderes públicos, né? Até porque tem pessoas que enxergam a vaga do cadeirante e mesmo assim ocupam. Não tem bom senso. Isso é, não tem bom senso. Elas são... Aí é um problema de deficiência, né? Limitação. É limitação. Eu tenho um trabalho também, uma campanha de consultização para cadeirantes, que é a nossa Avenida Júlio de Castilhos, eu vou pegar uma quadra dela, nós vamos tirar todos os carros, cada estacionamento, a gente vai colocar um côno em uma cadeira de rodas. E atrás da cadeira de rodas, uma placa, só um minutinho, já volto, que é a desculpa das pessoas que estão estacionando a vaga. E a gente vai pegar, fazer isso, com a ajuda da brigada militar, e o pessoal vai passar na Avenida. O pessoal vai passar, não vai poder estacionar, e vai começar a olhar tudo cadeira, com as platinhas, só cinco minutinhos, para dar uma conscientizada. Até porque, lógico, tomara que dê certo. Claro que, infelizmente, as pessoas só se conscientizam quando dói no bolso. É isso aí. Mas tomara que dê uma impactada também. Dá, tudo dá. Até porque é um direito de todos, é um direito que está na Constituição. Com certeza. E outra, como o Rodrigo é, só voltando um pouquinho, o Rodrigo, ele é motorista, ele veio sozinho de Veranópolis, esse treinamento todo que você teve, ele executa, e eu gostaria que tu dissesse, Rodrigo, para as pessoas que não sabem como é que é uma vida de cadeirante, o que que você faz sozinho? Você vai no banho, você se muda, você isso, você aquilo, a tua casa tem as portas adaptadas, conta para nós o que é que você faz. O teu dia a dia, o teu dia a dia, e o tão especial que é a tua cadeira, porque a gente já sabe que ela é uma cadeira diferenciada. Turbinada. Turbinada. 16 válvulas. Você vai falar no próximo bloco. Vai como ela desmancha prazer, né? Agora a gente vai dar uma paradinha para os comerciais, e a gente volta em seguida. E aí Obrigado.